Linda mensagem de Deus para sua vida hoje. Aquilo que você tanto pediu em oração será entregue essa semana em sua vida. Digite nos comentário, eu aceito e receba esse milagre de Deus ainda essa semana em nome de Jesus. Deus manda te dizer. Meu querido filho, sei que você tem passado por momentos difíceis e que muitas vezes se sente sozinho e desamparado. Mas saiba que estou sempre ao seu lado, mesmo quando você não consegue sentir a minha presença. Eu quero que você saiba que pode desabafar comigo, pode me contar tudo o que está em seu coração, pois eu sou o seu Pai Celestial e desejo o melhor para você. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 e 9 que mesmo quando estamos aflitos, não somos destruídos, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por isso, eu te encorajo a ser vencedor em meio às dificuldades, pois eu sou o Deus que te fortalece e te sustenta. Lembre-se também das minhas palavras em Isaías capítulo 41 verso 10 Vamos orar juntos essa poderosa oração. Pai Celestial, hoje eu me dirijo a ti com um coração humilde e necessitado da tua presença e amor. Sei que muitas vezes me afasto de ti e não consigo ouvir a tua voz, mas hoje eu quero abrir o meu coração para te permitir que tu fales comigo. Eu sei que tu és o meu Pai amoroso e que desejas o melhor para mim. Por isso, eu te peço que me dê forças para vencer as dificuldades e a coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Que a tua palavra seja minha bússola e que eu possa encontrar em ti a paz e a segurança que tanto preciso. Ajuda-me a confiar em ti, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, e a lembrar que és o meu refúgio e a minha fortaleza em meio às adversidades. Que eu possa sentir a tua presença em cada momento da minha vida e que a tua graça e amor me acompanhem sempre. Obrigado, Pai, por falar comigo e por me amar incondicionalmente. Eu te amo e te adoro, em nome de Jesus Cristo, amém. Se você crê na palavra de Deus para a sua vida hoje, se inscreva no canal e deixe o seu amém nos comentários.